Bom, vamos dar sequência aqui àquele lote, né? Agora já é a placa número 4, placa número 4. Vamos dar sequência nela aqui. Será que essa aqui a gente vai conseguir? Essa aqui é praticamente idêntica àquela outra que a gente fez, aquela adaptação, né? Vamos tentar analisar, tentar descobrir. E esse vídeo vai ter que ser bem rápido, porque eu tenho agora um suporte técnico marcado para daqui, no máximo, 50 minutos. Então, tem que ser mais rápido que 50 minutos. Vamos ver? Vamos começar aqui. Apertei para gravar aqui, mas eu não tinha organizado nada, pessoal. Perdão aí. Mas aqui é tudo meio na correria mesmo, as coisas são muito corridas. Para mim aqui, para vocês aí também, eu sei que é. Eu só coloco esse fio aqui. Vamos plugar aqui essa fonte. Acertar isso aqui. Isso aqui e a fonte. A placa, então, é aquela 71RC14CU4T810. Essa é a placa. Vamos ver o que está acontecendo com essa placa. Vou colocar aqui, ajustar minha fonte em 1A. Vou energizar. E está dando OK. Está dando para que já vai ligar. Então, eu vou pressionar o botão. A placa liga, sim. 650. E o que é o problema dela? Está sem a memória. Vamos colocar a memória nela aqui. Eu já vou ligar ela, então, direto ali. Para ver se, por um acaso, se vai dar imagem. Porque se der imagem, essa placa aqui, não faz muito sentido, né? Vamos ver aqui. Vai colocar aqui. Colocar a memória. Se eu não me engano, a memória é DDR3. Foi DDR3L, hein? Deixa eu só ligar ela aqui para me garantir qual que é a memória dela. Eu não lembro se ela é 3 ou se ela é 3R. 3L, perdão. Vamos ver aqui. Está dando lá. 1.15. 1.15. Eu não lembro qual delas aqui. Que é a... É. 1.15. Meio baixo. Mas vai ser DDR3L, então. Vamos colocar aqui. 1.5, pessoal. DDR3. 1.35. DDR3L. 1.15. Talvez está aí já o problema, hein? Talvez está aí já o problema. Vamos ver. Ó, liguei. Subiu. Vamos olhar lá. Deu imagem. Deu imagem. Qual era o problema dessa placa? Como assim? Não vai ter reparo, então, Rodrigo? Não. Então, é o seguinte. A gente vai começar outra placa. Essa placa aqui, então. Se ela já deu reparo, não faz sentido a gente continuar aqui. Ela não tinha nada que reparar. Vou separar ela aqui. Vou avisar o Marcos. Que a placa dele já estava funcionando. Não entendi nada. E depois eu vejo. De repente, pode ter algum outro defeito na placa que eu não estou sabendo. Ok? Só colocar ela de lado aqui por enquanto. E vamos pegar outra placa. Vamos pegar outra placa aqui. Próxima placa. Que isso? Oxe. Será que vai ser assim agora? Será que essa aqui também já está funcionando? Veio só a passeio? Ó, essa aqui. É um processador da primeira geração. TDR3. Espero que esse processador seja dela mesmo, tá? Porque, às vezes, a pessoa acaba enganando com o processador e não aceita o processador, né? Cadê a minha DDR3? Cadê a minha DDR3, hein? Só um momento. Perdão aí pela bagunça. Essa DDR3 eu estava usando ela aqui. E eu não estou achando. Bom, vamos ver primeiro se ela vai ligar, né? Depois eu procuro a DDR3. Caramba! DDR3 a gente fez o reparo da última placa com ela. Será que ficou nela aqui na hora que eu embalei? Será que eu embalei com ela? Só confirmar aqui. Foi essa placa aqui que foi a última que a gente reparou. Não. Não ficou, não. Que eu deixei pra ele. A PWM primário, MOSFETS PWM primário e BIOS. Já deixo aqui explicando o que foi feito na placa. E a minha memória... Eu não sei aonde que ela foi parar a minha DDR3. Só um momentinho, pessoal. Pode ser que a gente precise dela. Que coisa estranha, cara. Bom, daqui a pouco a gente pesquisa. Vamos ver aqui aonde que está a entrada. Primeiro vamos ver que placa é essa. Não liga. Então já está ótimo. Se a gente fizer ela ligar, já vai funcionar. Depois a gente acha essa memória. Agora eu tenho só 45 minutos. Fazer reparo assim é complicado. Na correria. Toda forma, cadê aqui o... O conector dela de entrada? Ah, está aqui. Já tem o DC jack. Então agora vamos trocar aqui. Dizem que ela não liga. O defeito dela? Não liga. Qual o modelo da placa? Deixa eu passar para vocês o modelo da placa. Onde que está? Aqui. O modelo da placa é esse. Vou chegar perto aí para ficar bom para todos. Assim que ele quiser. Olha aí. Deu? PWA YP688 barra FM448. Confesso que eu nunca peguei essa placa. Não me lembro dessa placa aqui na bancada. Não tenho ideia que placa é essa. Bom, de toda forma, aqui está o conector. Vamos ver se tem algum curto. Já está aqui ajustado a 1A. Sim, temos um curto. Temos um consumo, na verdade, e a fumaça. Olha a fumaça. Já? É assim? Quem está esquentando? O capacitor. Que capacitor é esse? Calma lá. Vamos ver aqui, vai. O capacitor está esquentando e não é pouco não, cara. Esse capacitor aí, ó. Mudou até de cor. É o PC43. Ele está esquentando e, com certeza, ele também está em curto. Se ele está esquentando, quer dizer que ele está em curto. Vamos colocar o motímetro, escala de BIP. E vamos conferir aqui. BIPA de um lado e BIPA do outro lado. Esquentei ele demais. Eu nem vi aqui qual que é ele, hein? PC. 157. Parece que tem um número 157 em cima. É só a gente trocar por outro. Aqui atrás também tem, ó. 157. 6K. E é isso. Vamos fazer o seguinte. Ele deve ser ligado a esse PWM aqui, ó. É esse PWM, o PU14. E provavelmente o PU14, não. Se bem que ele não está ligado ao PU14, não. Ele está ligado a essa PL aqui, ó. Ele está ligado a essa PL. Vamos fazer o seguinte. Vamos só remover ele. E vamos ver se o curto vai embora. Se a gente remover ele e o curto for embora, depois a gente acha um outro capacitor para a gente fazer a troca. Detalhe que aquelas placas que eu usei naquele dia, eu já tirei e já botei tudo para a caixa lá atrás. Aí eu botei aqui lá e atrás. Se bem que aqui tem algumas placas. Eu não sei se tem alguma placa sucata aqui. Só para a gente pegar um capacitor. O capacitor aqui é 157 microfarads, né? A gente pode pegar acima, tá? Cadê minha pinça? Não precisa ser necessariamente 157. Bem que 157 está mostrando o número dele, né? Não está falando se ele é 157 microfarads, né? Isso aí já está na minha cabeça aqui, né? Não era 6K? É 6R? Aquilo negócio ali? Vamos ver se o curto vai embora. Ou não. Depois falam que a... A manta... Suporta até 500 graus, hein? Estou batendo aqui e minha manta já virou um ovo. E não sai. Caramba, sai rápido aí, rapaz. Está queimando minha manta toda. Pronto. Olha só. Deixa eu mostrar a manta para vocês. Olha aí. A manta virou um ovo. Agora ela vai esfriando. E ela vai voltando. Por isso que eu gosto sempre de usar Aquela... Aquela tábua minha que é compensada. Olha lá como é que ficou. Está vendo? Mas depois ela volta de novo. Depois ela abaixa. É. Então, falar que suporta, suporta. Mas... Fica 100% não. Vamos ver aqui se parou de bipar. E parou de bipar. De um lado vai bipar. Do outro não. E aqui eu já vou ver se eu tenho alguma placa aqui com... Ah, peraí. Deixa eu só ver aqui. Essa serigrafia em cima dele. 157 e 6K. Deixa eu ver o que é isso. Se eu consigo descobrir se ele é 157. Eu não tenho esquema. Tá? 157. Deixa eu colocar capacitor. Capacitor. 157. Ó, vou mudar pra vocês verem aí. Eu não sei. Aí, tá aí, ó. Tem que calcular de quanto que ele é. 157. Mas aqui a gente tá falando microfarads. Não. Aí, não. Ah, tá falando que é 150, então, pessoal. Ah, sim. Então, o 7 significa sete zeros. Então, ele é de 150 microfarads. Maravilha. Muito bom. Nossa, agora ficou um cheiro de borracha queimada aqui, rapaz. Muito forte. Eu tenho o olfato muito apurado. Muito apurado. Meu olfato, ele é... Acho que ele é até além, sabe? Se a pessoa estiver fazendo um pão de queijo na esquina de cima aqui... Eu sei. Até a hora que sai o pão de queijo, eu espero lá até com café, já. Na xícara lá, já tava com o interfone. Opa! Tem pão de queijo aí? 150 microfarads. Será que eu tenho aqui um capacitor? Pra gente poder ver. De alguma placa que não esteja funcionando, né? Olha, eu tenho aqui essa placa que eu acho que não funciona. Ela funciona. Ixi, eu nem sei se essa placa aqui é sucata. Peraí, eu vou pegar uma placa que eu tenho a certeza que é sucata. Essa aqui é sucata, mas eu acho que não vai ter esses capacitores, hein? Não, tem. E agora da próxima eu já vou colocar ali o meu compensado, tá? Não dá, não. Vamos olhar aqui. Posso colocar aqui um de 200 microfarads? Claro que eu posso. 220 ali. Vamos ver aqui. 330, 330. Eu vou colocar esse 220 aqui, que é o que eu encontrei. E eu sequer vou precisar, inclusive, de usar o meu compensado. Porque ele já tá aqui na posição... Deixa eu ver, cadê ele? É esse. Ele já tá na posição muito boa aqui. Vamos ver se a gente... Se a gente já consegue. Mas, de toda forma, eu precisaria de ter meu compensado. Peraí, não. Vamos fazer uma coisa só. Porque daí eu já vou soldar ele no ligadeiro. Eu acho que é melhor, né? Já soldar. Será que esse vídeo vai ser desse... Desse tamanhinho? Que beleza, cara. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou colocar já o compensado aqui. O compensado tava em cima do microfone. Não sei se saiu aí. Algumas coisas que eu falei. Tava falando mal aí de umas pessoas. Tava nada. Tava nada. Ó, peraí. Vamos ver aqui. Virou tanto cabo aqui. É cabo de microfone. É cabo de fone de ouvido. Cadê o meu estanho? Vamos só estanhar esse local aqui. Isso aqui, pessoal, não quer dizer que vai funcionar não, tá? Às vezes sim, às vezes não. Então, ó. A gente só não tá tão quente. Agora sim. E ela ainda não tá tão quente. Perfeito. Pra me tirar esse outro aqui, eu também vou estanhar ele, tá? Esses capacitores, eles são muito firmes na placa. Às vezes a gente fica um tempão pra poder tirar eles. Às vezes eles podem complicar. A ser bem chatos. Eu consigo tirar ele sem precisar do... Não, vou usar a estação. A estação é muito mais rápido. Eu prefiro. Vamos ver. Cadê? Cadê o cara? Tá aí. Lembrando que esses capacitores, eles têm polaridade, tá? Ou seja, tem que ser só da forma correta. Tá vendo aqui? Tem um risco, ó. Então, esse lado aqui tem que ficar pro lado do risco. Que, inclusive... Deixa eu inverter aqui. Que eu já vou tirar e já vou colocar ali na mesma posição. É assim que eu gosto de fazer. Tá aí. Vamos lá. Cheiro de borracha. Continua. Terminando aqui. Tomara que dê tempo de eu fazer um café. Que eu falei do café e do pão de queijo. Já deu até vontade. Pão de queijo não. Pão de queijo aqui... Geralmente, a gente compra o pão de queijo, mas... A gente não tem esse costume com pão de queijo, não. Apesar de ser mineiro, a gente não tem muito costume com pão de queijo aqui em casa, não. Aquela coisa que as pessoas acham assim. É mineiro, então... É do pão de queijo. A gente gosta de pão de queijo, mas não. Eu, pelo menos, sim. Eu gosto, mas... Não é aquela coisa, não. É igual lá no sul. O pessoal do chimarrão, né? Acredito que deve ter muita gente lá que não gosta de chimarrão. Ou que pra eles tanto faz. Se tem ou se não tem. Chimarrão, né? Pronto. Fiz lá. Aí ficou desse jeito aí. A gente quer deixar uma estética um pouquinho mais bonita? Vamos fazer. Vamos deixar com a estética um pouco mais... Bonita aí. Cadê o meu? Pois é. E eu vou querer verificar se tá dando imagem, se ele estiver ligando. E eu vou ter que ver onde que tá a minha memória, cara. A memória não saiu correndo assim, da noite pro dia, não. Essa memória tem que tá aqui. Cadê o negócio? Aqui. Ó, eu vou... Vou vir aqui, vou tirar um pouco. Ficou meio muito aí, de um lado e do outro. Energia aqui em casa tá estranha, hein? Acabou de dar uma coisa estranha na energia. Só falta desligar. Outro dia, acabou. Durante a gravação. Aí eu tive que começar a gravar de novo. Não sei se aí também pro lado de vocês aí também tá oscilando. A energia tem oscilado bastante aqui em Minas, pelo menos aqui na minha cidade. Energia aqui tem oscilado. E o preço? Caramba! Hoje eu tô pagando o dobro do que eu pagava há uns... Há uns três meses atrás. Perfeito. Vamos energizar essa placa de novo. Energizar a placa. Tá lá. E agora... Vamos ver se ele também vai esquentar de novo. Se ele... Peraí, antes da gente fazer isso, vamos ver se na linha tem algum curto. O curto ia indo embora, né? Mas é bom a gente sempre verificar. Sei lá. Ó, do lado de cá, bipa. E do outro lado, o lado positivo. Não pode pipar. Não bipa mesmo. Também não me dá nada. Ok. Energiza. E foi embora, acendeu o LED. E é isso. Cadê o LED que havia acendido? Apagou. Do nada, apagou o meu LED. Vou tirar e vou colocar de novo. Tem um LED aqui, ó. Tá? Vamos ver. Ó, o LED acende. E apaga. Não sei o porquê disso. Onde está o botão de ligar dessa placa? Antes do botão de ligar... É, vamos só ver se essa placa liga, vai. Onde será que está o botão de ligar dessa placa? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho os conectores. Começa a pesquisar pelos conectores, ó. Conector aqui, conector ali. De cá, não vi conector quase nenhum. E do outro lado, eu tenho aqui, ó, esse conector. Peraí, cadê a bateria CMOS, essa placa? Pelo jeito, a bateria CMOS vinha aqui, ó. Tá sem a bateria CMOS. Pode ser que o LED ali que acendeu e apagou, pode ser a falta da bateria CMOS. Não sei. Mas aqui eu tenho, ó, conector aqui, conector do teclado, outro conector e outro conector. E tem um outro conector aqui também, mas esse aqui me parece mais o alto-falante. Tá? Vamos ver esses conectores aqui, o que nós temos nele. Vamos fazer assim. Vamos ver se está aqui. J4. Esse aqui é o do teclado. Esse de cá é o conector 307. E esse de cá é o conector, sei lá, conector 9. Bom, eu vou arriscar aqui no J4 primeiro. Como que a gente vai fazer? A gente vai energizar a placa, coloca o seu multímetro na escala de corrente contínua. Vem aqui e procura por 3 volts. Vamos ver se nós temos. De cá não. Tem muita força, desnecessário. De cá também não. De cá também não. De cá também não. Não tem. Ok. Vamos ver se, por um acaso, aqui nesse aqui nós temos 3 volts. Eu nem sei se essas tensões estão presentes, mas como me deu um LED ali, bem provável que sim. Vou conferir aqui. Nada. Aqui. Nada. 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 E nada. E no último. Cheiro forte até agora da borracha. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas... O cheiro está forte. Não tem tensões nenhuma aqui. Vamos ver aqui ao redor da Super I.O. Tem inclusive uma BIOS. Será que essa BIOS também já foi regravada, meu Deus? Ó, a BIOS está aqui. Deixa eu ver direto no pino 8 da BIOS. Vamos ver se nós temos tensão. Temos. 3 volts. Já é bom. Isso quer dizer que nós já temos também tensão aqui. Vamos ver aqui, ó. Nas bobinas, coisas que... 5 volts. Aqui também deve ser dos 3 volts. 3 volts. 3 e 5 volts. Aqui. Zero. Aqui zero. Eu preciso saber onde que liga essa placa. Às vezes está na minha cara e eu não estou vendo. Onde que a gente liga essa placa? Será que a gente liga essa placa pelo teclado? Acho meio difícil, hein? Acho meio difícil de ser pelo teclado, mas... A gente nunca sabe. A gente precisa ter 3 volts por aqui, pessoal. Nós não temos 3 volts ali. Não temos 3 volts. Não temos 3 volts. E aqui? Também não. Realmente, não temos tensão nenhuma. Vamos ver no teclado, tá? Vamos ver se chega 3 volts aqui no teclado. Algum lugar tem que chegar 3 volts do botão. Eu devo ter passado batido em algum daqueles ali. Opa! Chegou aqui, ó. 3 volts. 3 volts. Mas não quer dizer que seja aqui. 2.83 aqui, ó. Será que liga pelo teclado, então? 3. Esses 3 volts do teclado, pessoal, não tem problema se você fechar curto neles, tá? Deixa eu olhar aqui de novo, ó. Aqui, ó. Não, não tem 3 volts. Confundi. Opa! Aqui mexeu, mas não deu nada. Também nada. Opa! Pulei 1. Tá, eu tô duvidando que esse negócio liga pelo teclado. Deu sinceridade, eu não acho que liga pelo teclado, não. Bom, se de tudo a gente não souber, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o datasheet do... Ou se não, a gente pode olhar também o esquema elétrico, né? Vê se a gente acha. Mas eu posso olhar o datasheet do... Do Super IO. Ó, eu olhei esse. Eu pulei algum conector. Eu olhei esse conector, esse, esse e esse. Eu não tenho 3 volts. Eu tenho 3 volts no teclado, mas eu não acredito muito que seja nele, hein? Vou conferir aqui com calma. Deve estar passando batida em alguma coisa. Esse aqui deve ser da bateria CMOS. Esse daqui eu tô apanhando. Ah, tem outros conectores aqui, ó. E justamente aquele que tava em curto, pessoal, era o da linha dos 3 volts. O capacitor. Eu realmente não sei, cara. Eu não sei qual deles deveria ligar essa placa. Bom, datasheet do Super IO. É mais rápido do que a gente procurar pelo esquema. Eu não sei nem se eu vou ter esse esquema. Ó, IT8502E. Vamos pegar o datasheet do IT8502E. Espera aí que eu já vou trocar aí pra vocês. Tá aí. IT8502E. Datasheet. Tirar aqui. Tem o datasheet dele aqui. A gente vai descobrir qual que é o pino dele que liga a placa e vamos fechar o curto. Tem que fazer o download mesmo? Aê, não precisa fazer o download. São 398 páginas, pessoal. O que vocês acham? Vamos baixar que é mais rápido. O que a gente procurar ali. Vamos aqui em downloads. IT8502E. Mostra na pasta. Abre. Abreu. Tá aqui. E agora eu quero ver qual que é o pino responsável. Eu só quero aquele desenho dele, sabe? Esse aqui, ó. Esse desenho. Só isso que eu quero. Eu quero saber qual que é o pino responsável por ligar a placa. Vamos ver. São só 128, pessoal. Quase em mim. Alguém já bateu o olho aí e já viu? Vamos ver aqui. Não. Não. Por nome aqui. Opa. Não. Pera aí. Eu também olhei muito rápido, né? Calma lá. Agora eu estou olhando um pouquinho mais calmo. Não achei, cara. Esse aqui são todos do teclado. A secar. A secar. Não. Aqui. Não. Meu Deus. Realmente estou perdido, hein? Vamos ter que achar sabe o que, então? Vamos achar, então, o... Aqui ele tem os nomes, só que ele não tem o nome. Para a gente poder ver qual que liga e desliga. Que faz o... O start, né? Vamos tentar achar, então, o esquema elétrico, tá? Vamos tentar achar o esquema elétrico dessa placa. Eu vou lá direto no fórum do diagramas. E vou conferir lá. Vou desligar aqui, até para parar essa barulheira. Nós vamos tentar aqui ver se a gente encontra o esquema dessa placa. Não era para ser tão complicado assim. Eu só quero fazer um teste. YP688. Eu só quero ver se a placa está ligando. YP6... YP688. Foi 688. Não deve ser 688. Não encontrou nada, mas acho que eu digitei alguma coisa errada. Onde que estava mesmo aqui, gente? O modelo... YP688. 688. Coloquei um 6 a mais aqui. Tem BIOS. Tem BIOS. É de um Dell Studio. Mas não tem esquema. Não, ok. Vamos fazer o seguinte. Tudo bem. Não tem esquema. Não tem problema, não. A gente olhou aqui pelo datasheet também. A gente não conseguiu descobrir qual que é o botão de ligar dele. Não tem esquema. A gente não sabe qual que é o botão de ligar. Isso aí é legal, né, pessoal? Pensa. Tanto que é bacana quando você pega assim. Mas calma lá que vai dar tudo certo. Eu tenho 20 minutos, pessoal, para me entrar no suporte. Mas acho que não vai levar isso tudo não, viu? Tô tentando ver aqui. Se por um acaso, eu descubro aqui algum outro conector que eu não vi. Para mim, na minha cabeça, tinha que ser um desses aqui. Na minha cabeça tinha que ser um desses caras aqui. Eu não vejo. Eu não vejo aqui. O LED acende sem que a gente energiza e depois apaga. O que pode ser da placa também, tá? Mas eu não consigo ver aqui, ó. É justamente as tensões nesses caras. Tem que ter tensão. Se não tiver tensão, não adianta ficar fechando o culto aqui. Olha, eu tenho aqui esse pino. Esse cara aqui que me traz para cá, ó. Só que eu não tenho tensão nele. Tá vendo? Os demais aqui, ó. Olha só. Pino 4. Vamos ver. Não. Pino 3. Não. Pino 2. Não. Pino 1. Para mim, eu tinha quase certeza absoluta que era esse cara aqui que fazia esse papel, né? Mas ele está bem do lado daqui, ó. Do teclado. Então, ele pode ser só o backlight do teclado. Pode ser que exista um backlight do teclado. Então, vamos para cá. E vamos ver. Se tem esquema elétrico, é assim que a gente vai aprendendo. Vamos ver aqui. Se aqui, por um acaso, nós temos alguma tensão. Tem que ter, não é possível. Esse aqui não tem. O do lado aqui tem que ter alguma tensão chegando nele. Não tem. Esse daqui? Não tem. Esse daqui? Não tem. Esse daqui? Não tem. Mas esse? Não tem. Será que eu vou fazer? Eu vou jogar no... No Google? Vamos só ver de novo aqui. Esses daqui, ó. Algum deles. Não é possível. Esse aqui está parecendo. Esse aqui tem tanta... Tanto pino. Que esse daqui está parecendo aquela de placa FIDER, sabe? Cara, não é possível que no datasheet do... No datasheet do... Do SuperIO, eu não consigo. Engraçado que placa Dell geralmente liga só de você plugar a fonte quando não tem a bateria a ser mostrado. E esse aqui não fez isso. Mas não é uma regra. Outro dia a gente pegou uma outra placa aqui também que não estava ligando, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aqui. Não. Não é. Não é nenhum desses. Pelo menos não está chegando. Pode até ser, mas não está chegando. Então, vamos fazer o seguinte. Voltando aqui de novo para o SuperIO. Cadê o SuperIO? O SuperIO está aqui. Voltando aqui de novo para o SuperIO. E T85. Tá, beleza. Vamos só ver uma coisa aqui. Pensando bem, antes da gente voltar para a SuperIO, a gente tem aqui o modelo da placa. Opa! Meu Deus. Aqui, ó. Nós temos aqui que essas placas são essas aqui. A YFM44. Que elas podem ser essas aqui também, ó. Está vendo? Então, de repente, a gente consegue por essa. D, A, D, R, R, não sei. Vamos ver se a gente encontra aqui. Alguma coisa parecida. Também não. Eu vou ver aqui nos meus esquemas. Ó, esquemas elétricos aqui. Se eu tenho alguma coisa parecida. Vamos ver aqui. Nada. Vamos ver no pacote de esquemas aqui, ó. Eu tenho um pacote aqui que às vezes faz milagre. Esquemas. Vamos jogar aqui. Não. Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte. Já que não tem, eu vou tentar só com DownR. Tá bom? DownR. Também não. E aqui no meu, tem DownR? Tem. Aí tem que ser DownRM. Que estava ali, né? Vamos ver se tem algum M. Não tem. Já tem DownR24, DownR e outras coisas. Mas não tem o M. É impressionante, hein? Vamos fazer o seguinte, então. Já que não tem, nós vamos pegar essa placa aqui. Cadê ela? Del Studio. Vou jogar aqui. Vou bater o Enter. E nós vamos tentar ver imagens. Pra gente saber onde que fica o botão de ligar. Vamos ver se a gente acha aqui o botão de ligar em alguma delas. Alguma delas deve estar com o botão de ligar aí. Só falta esse botão estar na própria placa. E eu não encontrei. Opa, achei um conector menor aqui. Pera aí. É, tem um conectorzinho bem pequenininho aqui, mas eu não sei. Vamos ver aqui, ó. Vou jogar aqui. Vou jogar Power Bottom. Power Bottom. Opa. Power Bottom. Nem é assim que você é o botão. Assim. E assim. Olha o Power Bottom dela. É grande. Então, se é grande, encaixa naquele maior. Se é grande. Tá vendo lá, ó? Se é que é o mesmo, né? Mas aqui é de um HP. Não, 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 não. É Y. Era Y. Y. 866. Vamos fazer aqui, ó. Y. 866. Eu tenho que ter certeza, pessoal. Não, eu não acho, hein? Que coisa, hein? Y. 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 15 minutos para eu entrar lá no suporte. Mas não é 15, não é isso. Não é Y. Y. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. PWA YP 688. Nada a ver, Rodrigo. YP 688. Olha como que é totalmente... Isso aqui, eu achei que nem é do Brasil, essa placa, hein? Vamos ver. Tá aqui. E agora eu vou colocar aqui... Power. Power Bottom. Cadê o Power Bottom? Seria essa? 1569. 1569. Seria essa aqui. Olha como que é. Olha como que funciona. Caramba. Nada a ver com o que eu estava procurando, pessoal. O conector, ele é assim. Ah, então sei onde que ele fica. Olha só. Olha só. Que loucura. Vocês não entenderam nada? Agora eu entendi. É aqui, ó. Vamos ver se está chegando tensão lá, vai. Vamos energizar a placa de novo. O ideal é mandar com o botão, pelo menos. Mas, às vezes, não tem como. Vamos ver lá. Aqui e aqui. Olha lá. Vou fechar um curto aqui. E a placa deveria ligar, hein? Olha, a placa ligou. Aqui não. Vamos fazer o seguinte. Ela desligou porque ela atingiu ali o nível de 1A. E agora, o que eu preciso fazer? Pegar uma memória e pegar... Cadê a minha memória, meu Deus do céu? Onde foi parar a minha memória? Pera aí. Vou pegar a memória e vou pegar o teclado. Eu também vou olhar aqui também pelo meu outro negócio aqui. Pera aí, pessoal. Essa memória... Ah, mas as quatro memórias estão aqui. Então, tem que estar aqui. Aqui. Ela aqui está aqui. A memória eu já achei. E o teclado. E o teclado. A gente acostuma tanto, mas tanto, com as placas de botão C e com aquele outro cabo, que a gente nunca pensa que pode ser ali. Vamos fazer o seguinte. Vocês sabem que, como ela não tem dissipador nem nada, ela não vai segurar por muito tempo. Vai segurar por muito pouco tempo. Mas aqui a minha ideia é ver se vai piscar aqui. Eu não vou colocar ali. Vamos só tentar por aqui mesmo. Então, está aqui. Cadê o botão? Está do outro lado. Então, o botão tem que fechar um culto aqui. Estou achando que deu certo, pessoal. Estou achando, hein? Estou achando que sim. Vamos ligar a placa. Ah, tem que subir aqui a minha amperagem. Subir a minha amperagem ao máximo. Agora sim eu posso ligar a placa. A placa já sobe logo lá no um e tantos amperes. E agora eu preciso ver um LED. Eu preciso ver um LED piscando. Cadê meu LED, amigo? Meu LED. Nada? Nada de LED. Nada de LED. Bom, espera aí. A gente tem que lembrar que ele ficou muito tempo sem a BIOS. Vamos fazer um reset da BIOS. A BIOS fica aqui. Nesse conector. Vou fechar um culto aqui. Vou aproveitar também e vou trocar essa memória de slot. Vamos trocar para esse slot aqui. Pode ser um defeito de slot também. E vamos fazer de novo. Será que ele vai gastar uma gravação de BIOS? Será? A placa ligou. Espero que não. Acendeu? E deu. Vamos. Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos seguir aqui. Porque deu certo. Mais uma placa aí. Marcos, prepara o dinheiro, rapaz. Das 12, eu acho que 11 voltam. Não, as 12 voltam. Eu só não sei se vai ter as 12 funcionando. Mas eu estou achando que você vai ter 11 placas aí funcionando perfeitamente. Tenho quase a certeza aí. Estou empenhado. E vai dar certo. Vai dar certo. Essas placas aqui vai dar certo. Então, mais um desafio aqui. Mais uma placa. Mais um reparo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa eu passar para cá. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Ativar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço. Eu tenho 10 minutos para fazer o suporte da Quero Tomar Um Café. E até o próximo vídeo.